Eu juro, cara. Eu comecei a gravar vídeos, por quê? Porque eram coisas que me distraíam, sabe? É... Sempre foi meu sonho. Uma coisa tão gostosinha, sabe? Mas hoje em dia... Nossa, me estressa, sabe? Olha, vou te falar, viu? Mais um dia, mais um vídeo, mais uma luta. Eu não aguento mais, família. Eu não aguento mais. Sabe? É complicado. É uma linha tênue. Entre você ficar feliz e você morrer na lava. E perder todos os seus itens. Ah, mas você recupera. É, talvez. Mas, tipo assim... Oh, cara. Complicado, né? Poxa. Meu rifle roxo, né? Mas eu acho que eu tenho o BP dele, né? Não, sei lá o que eu perdi. Nem sei mais. Sinceramente, eu vou te falar. É cada uma. É cada uma que eu tenho que passar. Agora eu vou de sino também. Eu deveria ter ido de sino desde o começo. Eu sabia. Eu senti que era pra eu ter ido de sino. Mas não. Eu não me escuto. Ai. Rapaz, olha. Eu juro pra vocês. Vocês acham que é fácil? Vocês acham que é tranquilo? Acha que é de boa? Né? Vem cá gravar. Pra você ver como que é de boa. Pra ver se você não se estressa. Né? Em 5 segundos. O Ark, ele é um extremo. Uma hora você tem tudo. Você tá feliz. Tomou pro seu primeiro dino. Tá tranquilo. Outra hora, você tá caindo na lava. Perdendo seus dinos. Perdendo seus itens. Sabe? É isso aí. Esse é o Ark Survival. Dove. Né? Ainda bem que no Ark Acended, eu ainda não passei por isso. Olha, ninguém merece. Ali, ó. Ali, como que eu pego? Como que eu pego meus itens? Me diz. Como que eu pego? Não tem como pegar. Entendeu? Não tem como. Minha poção de cura. Sabe? Eu tava com sopa. Tava com um monte de coisa. Ah, mano. Olha lá, velho. Ah, mano. Vem cá. Segue, segue. Me segue. Ah, tem de veneno. Vem aqui. Bicho. Mano, eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu juro. Cara. Não, e o pior. Meus dinos estavam dentro do meu inventário, né? Meu comandaluha. Minha coruja. E agora eu perdi meu ivern também. E agora? O quê? O que eu faço? Me diz. O que eu faço? Eu não tenho o que fazer. Talvez eu consiga fazer algo. Calma. Seria muito arriscado. Mas talvez eu consiga. Deixa eu ver. Talvez eu consiga. Talvez eu consiga. Deixa eu ver. Aqui tem ovo? Não. Ali tem ovo. Ali tem ovo. Se eu conseguir pegar esse ovo. Freia. Eu pegar esse ovo. Voltar pra água. Nível 60 também. Voltar pra água. Pegar o golfinho. E vazar com o golfinho. Eu vou tentar. Eu arrisco. Independência da morte. Vai. Socorre. 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 Pare de planar não, meu filho. Vambora. Tá. Não tem o ivern nenhum atrás de mim. Beleza. Tô tranquila. Tô tranquila. Não temerei. Não temerei mal algum. Vou voltar pra casa em nome de Jesus. Pronto. E agora lá vamos nós de novo. Chocar o ovo de wyvern. Fazer ele crescer. Né. Não vai ter leite. Ah, vai. Cara, eu pedi um cão da lua. Um wyvern. Uma coruja. Meu Deus. É isso aí. Pelo menos eu tava com coisa básica, né? Arbalete e tal. As coisas se recuperam. As coisas que se fazem assim na... Na... Na bancada. Vai dar certo. Vai dar certo. Vou voltar pra casa. Calma aí. Já volto. Tchau. 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 Gente, agora estou indo. Decidida a acabar com aqueles wyverns, mano. Eu juro. Eu vou chamar a atenção deles. Vou trazer eles pra cá. Vou deixar meus brontos darem conta deles. Enquanto isso, vou pegar só esse dropzinho aqui, né? Porque ninguém é de ferro. Deixa eu ver. Na moral, cara. Arrependimento. Enfim. Essa aqui é a fúria. Tá? Mais um wyvern de fogo. Só que esse aqui é bem menos... É bem mais fraco, né? Na verdade. Daqui aquele outro. Eu já tinha. Ai. Eu quero chamar a atenção deles. Só que... O medo de morrer também é grande. Vem cá, galera. Vem cá. Eu preciso chamar a atenção desse wyvern aqui. E daquele lá. Vem cá. Tá. O de veneno tá vindo. O de relâmpago também. Eu tenho que chamar a atenção deles. Pra cá, pros brontos. Venham aqui. Venham aqui. Vem, 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 vem. Vem nos brontos. Vem nos brontos. Boa. Foram nos brontos. Eles vão amassar meus brontos. Mas enquanto isso... Eu tenho que dar poder neles. Eu não posso... Meu brontos morreu. Ah não, calma. Meu brontos matou um. Agora falta só o de relâmpago. Eu tenho que dar a volta. Vai. Vai, brontos. Vai, brontos. Vai, brontos. Duzentos e pouco. Boa. Agora é só morder. Boa. Vai dar certo. Matou. Matou. Nossa. Tá, 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 tá. Ok. Agora é só eu... Caramba. Nossa, velho. Tô muito feliz. Meu Deus. Não tô conseguindo ver daqui. Bosta. É, gente. Acho que eu vou ter que ficar sem meus itens mesmo. Vamos indo mais pra frente. Pra ver o que a gente encontra por aqui. Ah, a gente encontra mais o Ivern, né? Óbvio. Tá, eu tenho que chamar a atenção dele. Eu acho que é de relâmpago também, né? Pelo jeito. Não sei. Vou chamar a atenção desse aqui também. Nossa, tem muito mais aqui dentro. Meu Deus. Não, não, não. Não posso ficar aqui, não. Não posso ficar aqui. Não posso ficar aqui. Tem que vazar. Tem que vazar. Tem que vazar. Ai, ele não veio pra cá. Vem pra cá, o... Burrice. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ai. Ele tá vindo mesmo. Ele é de veneno. Vem cá, vem cá. Agronos Brontos. Agronos Brontos. Boa. Agronos Brontos. Agora é só eu dar a volta. E taca fogo nele. Mas sai da frente quando ele lançar o veneno. Vai dar certo. Vai dar certo. Ai, eu não... Tô conseguindo acertar ele. Caraca, galera. É difícil controlar o... O Ivern, mano. Juro que eu sei. Boa. O Brontinho matou. Ótimo. Acho que eu vou tentar pegar os ovos que estão aqui por fora. Eu não vou entrar muito na caverna, não. Sinceramente. Eu acho que eu não deixei frutinha, né? Para os meus Brontos se recuperarem. Isso é preocupante. Tá, ó. Tem um... Um ovo. Tem um troço aqui. Cadê? Aqui eu acho que eu já peguei, né? Cadê? Tem mais ninho pra cá? Tem um ali. Tá vazio. Tem um aqui em cima, ó. Aquele ali não tá vazio. O problema... O problema é que eu tô morrendo. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Calma aí, Ivern. Dá licença. Boa. Peguei, 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 peguei. Ivern... Elétrico. Vai. Agora sai. Agora sai. Agora sai. Sai, 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 sai. Tem que vazar daqui. Tá muito quente. E eu não posso morrer. Ok. Acho que eu não vou morrer. Vou voltar pra casa com esse daqui. Nível 180! Nível 180! Posso voltar pra casa de boa. Vou deixar o de pronto ali, dane-se. Agora eu vou voltar pra casa. Nossa, galera, nossa! Esse 180 aqui vai ser divisor de águas, galera. Se eu voltar com eles dois, eu tô feita. Enfim, agora eu vou voltar pra casa e vamos chocar esse ovo aqui do Ivern elétrico, né? Como que fala mesmo? É o de relâmpago, né? Enfim, já volto. Gente, chegou a hora da gente fazer o ritualzinho de chocar o ovo. Tá, vamos escolher aqui. Olha que coisinha malhinda! Gente, ele é muito lindo, fala sério! Que bonito! Realmente parece aquele lá, né? Que a gente tá matando a gente. É que vai pedir cuidado 4 horas? Que isso? Tá um pouco errado isso aí, meu Deus do céu. Que lindo, cara! Vem pra cá agora. Vou deixar ele aqui fora. Aqui, vem. Deixar ele aqui fora porque lá dentro ele não vai crescer direito, né? Enfim. E agora eu vou ficar cuidando dele. E como ele é nível alto, ele não vai precisar do leite, tá? Então vai ser bem de boa. Ele tem bastante vida. A comida dele tá boa. Eu vou deixar só aqui a cura passiva, né? Pra não termos nenhum problema. Porque aí vai ficar curando ele. E não vai ter chance dele morrer, tá? Ele já tá crescendo. Então vou fazer aquela timelapsezinha básica pra vocês aqui do crescimento dele. E quando ele terminar de crescer, eu volto. E então vai ficar curando ele. E aí Tchau. Bem galera, finalmente nosso Wyvern de Relâmpago cresceu Tá full adulto Os status dele eu não mexi, né Ele tá nível 180 mesmo Já veio com 5.700 de vida O nosso Wyvern nível 60 Ele tá nível 107 E agora que ele chegou a 5.000 de vida E esse aqui já tá com 500% De dano de combate, tá Então eu já vou colocar um pouco de vida nele Vou colocar um pouco de Ah, a estamina dele também veio muito boa Vou colocar mais vida pra ele chegar a 10k de vida E vou colocar dano também Pra ele chegar a 1.000 de dano E depois eu vou upar a estamina, tá Então essas são as minhas preferências Assim pros meus Wyverns. Pode tá errado? Pode tá errado. Mas por enquanto Vai ser isso mesmo, tá E cara, ele é muito bonito, velho Muito bonito. Dá até uma Satisfação depois de tanta luta Sabe? Então acho que eu vou Finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, seu comentário Se inscreve no canal, ativa o sininho e notificação E até o próximo vídeo. Tchau Fui!